Vocês sabem que eu gosto de trazer notícia boa, notícia muito boa. Eu gosto de trazer as notícias justamente para a pessoa ter uma esperança de que coisas melhores virão. Agora, está difícil. Gente do céu, o que a gente vem acompanhando é uma lista grandiosa de averiguação cadastral que na verdade se traduz em cortes, bloqueios e suspensões, o famoso pente fino. Está vendo aqui o ministro Ayrton Dias junto com o presidente Lula? Bem, a informação boa é sobre o ministro da Educação Camilo Santana e o presidente Lula que vai começar aí os pagamentos de R$ 2 mil mais uma bonificação de R$ 1 mil que vai dar R$ 3 mil. Isso a partir do dia 26 de março. Serão R$ 2 milhões e meio de estudantes. Essa notícia é maravilhosa, que a gente já vem falando sobre isso. Agora, a notícia ruim é que o governo já está aí de olho em mais de 6 milhões de famílias. Então, a nova lista de bloqueio para quem mora sozinho e também para outros grupos em março, confirmada. É isso que você está vendo. É triste, mas é a verdade. Então, bora trazer aqui as informações. Nesse mês de março, preste atenção, gente. Se você faz parte do programa Bolsa Família, acompanhe. Atenção, hein? Para você que está recebendo o Bolsa Família nesse mês de fevereiro. Preste atenção à lista de quem vai ter o Bolsa Família suspenso, cancelado, bloqueado no próximo mês. Se você está recebendo os seus repassos de pagamento do Bolsa Família nesse mês de fevereiro, você já deve estar se perguntando quais são os planos do governo em relação a cancelamentos e bloqueios para o próximo mês. Inclusive, tem uma informação extremamente importante a respeito do pente fino que o governo já está planejando agora. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Então, as informações a partir de agora, tá, gente? Preste atenção. Você que está aqui com a gente, atenção, 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 gente. A partir de agora, você que recebe a Bolsa Família, você pode ter o seu pagamento bloqueado ou cancelado. Como, Alex? É uma tal de averiguação cadastral. Essa averiguação cadastral é justamente uma busca que está acontecendo, tá? Bem, quem está com problemas no Bolsa Família, algum tipo de atualização, a recomendação é vá no Crais, refaça essa atualização antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Alex, mas não nasceu nada, não teve nenhum filho, nenhum filho mudou de escola, continua a mesma escola, não tivemos mudança de endereço. Você tem filhos de até sete anos, está com a vacinação em dia, medição, pesagem, tudo em dia, tudo certinho? Houve alguma mudança nesses últimos meses? Se houve algum tipo de mudança e você está esperando aqueles dois anos que é o prazo que é concedido, esqueça. Vá o mais rápido possível e refaça a atualização, tá, gente? É delicado que a gente vai trazer de informação para você. É triste, mas é a verdade, tá? Infelizmente, ó, em relação aos benefícios do Bolsa Família, o procedimento de bloqueio do programa Bolsa Família, que atualmente é gerenciado pelo Ministério do Bolsa Família, são parte de um rigoroso sistema de verificação e controle. Esses procedimentos e a verificação cadastral, eles são realizados mensalmente e esses bloqueios são essenciais para garantir que o auxílio alcança exclusivamente as famílias que verdadeiramente necessitam prevenir o fraude e o uso indevido dos fundos. Pois, como vocês sabem, né, de acordo com o governo federal, existem milhões de beneficiários que estão recebendo o Bolsa Família de forma irregular. E justamente por isso que o governo está fazendo esse tipo de pente fino, tá? O governo federal confirmou que haverão novos bloqueios e cancelamentos nesse mês de março, enquanto acontecem os pagamentos do Bolsa Família nesse mês de fevereiro. O governo já começa o planejamento de verificação de cadastros para o próximo mês, pelos quais os mais de 71 milhões de beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos. O processo vai começar com análise dos cadastros das famílias antes de cada distribuição do benefício pessoal. Como vocês sabem, antes de fazer o repasse de cada pagamento mensal, o governo federal faz uma averiguação para verificar se ele encontra alguma inconsistência nas informações do cadastro dessa família. Aí, depois disso, é que eles vão liberar esses pagamentos. Se não encontrar nenhuma irregularidade, aí eles fazem essa liberação do pagamento do Bolsa Família no mês previsto. Nesse mês de fevereiro, aconteceu justamente dessa forma. E o mês de março, pessoal, então vai acontecer essa averiguação antes da liberação do pagamento, que vai começar no dia 15. Moral da história. O que é que o governo está de olho? Por exemplo, problemas de CPF, irregularidades, pendências. Já falei que tem. A maioria dos casos não bloqueia. Mas alguns casos excepcionais que o governo bloqueia. Se tiver alguém com problema de CPF no seu cadastro, no seu marido, no seu filho de maior, procure fazer aí uma consulta para evitar esse tipo de problema. O governo, de fato, está pegando no pé de muita gente. E agora, gente, nesse mês de março, o governo, dos mais de 21 milhões de brasileiros que recebem a Bolsa Família, o governo está de olho em cerca de mais 6 milhões de famílias que podem estar com algum tipo de irregularidade. O governo começou a mandar essas mensagens de dezembro para janeiro. Aí foi de janeiro para fevereiro. E agora vai de fevereiro para março. O governo planeja, justamente, nesse mês de março, um grande pente fino em relação aos pagamentos desse próximo mês. Então, eu sei que muita gente vai perguntar quem terá o Bolsa Família bloqueado, suspenso ou cancelado. Uma das principais causas do bloqueio do Bolsa Família é a inconsistência nas informações fornecidas. O governo exige que esses dados, os dados do cadastro, sejam precisos e atualizados. Qualquer discrepância pode resultar em um bloqueio temporário, onde a família já terá a possibilidade de regularizar essas informações e comprovar o fato que está regular com o seu benefício. Por exemplo, se passou de dois anos e você não atualizou a sua informação, a informação cadastral, isso é informação que pode despertar a suspeita do governo federal através do Ministério do Bolsa Família. Então, se você mudou de endereço e você não informou isso para o governo federal e aí, se eles detectarem que você não está mais no endereço anterior, o seu benefício pode, sim, ser bloqueado. No seu grupo familiar, tinha cinco pessoas e, de repente, o governo verifica que no grupo familiar tem apenas quatro pessoas e essa informação não foi atualizada no cadastro único, você pode, sim, ter o seu benefício bloqueado. E se não for regularizada essa informação, o benefício pode ser cancelado. Então, são diversos os motivos que podem fazer com que o benefício do seu programa, do seu pagamento, pode fazer com que esse pagamento, o benefício do seu grupo familiar, possa ser bloqueado e, posteriormente, até cancelado. Inclusive, a renda familiar é outro fator que está sendo analisado de forma detalhada. é que o programa Bolsa Família está justamente aí observando. A equipe que toma conta do programa Bolsa Família, eles analisam. É um fato que eles analisam de forma detalhada. Então, as famílias em situação de vulnerabilidade social, o governo define essa questão de vulnerabilidade, analisando a renda per capita do grupo familiar, se é igual ou menor do que R$ 218. Caso passe, o governo já vai lá e já coloca em outra regra, que é a regra de proteção. E aí, algumas famílias, inclusive, tiveram essa situação. Entraram na regra de proteção e, aí, quando foram no CRAS refazer a atualização, descobriram um bloqueio no outro mês. E aí, novamente, teve que aguardar mais outro mês para poder receber a informação que estava irregular. Eu vi muita gente aí que entrou na regra de proteção um mês, recebeu a metade, foi no CRAS refazer a atualização, continuou recebendo a metade, esperando o resultado sair. Já teve outros que entraram na regra de proteção, passou a receber a metade, fez a atualização, só que, quando foi no outro mês, foi bloqueado. Então, há vários casos que é necessário você ficar atento a esse tipo de informação. A recomendação certa é, qualquer mudança no seu Cade Único, corra no CRAS, nasceu um filho, corra no CRAS e atualize. Mudou de endereço, corra no CRAS e atualize. Houve alteração na renda, corra no CRAS e atualize. Aproximadamente um milhão e meio a dois milhões agora, nesse mês de beneficiário, um milhão, um milhão e meio, até dois milhões de beneficiários, vão receber mensagens de averiguação cadastral. Eu lembro, não é o fim do mundo. Se chegar essa mensagem, eles avisam de duas formas. Uma, eles vão dar a chance para você ir no CRAS, para atualizar, aí você vai, atualiza, continua recebendo. E a outra informação que eles mandam é, não vá no CRAS, aguarde na sua casa, que o agente fiscalizador vai até você, a qualquer momento. Nesse caso, é mais delicado, porque você vai ter que aguardar uma visita. Caso eles cheguem na sua casa e não tiver ninguém, eles devem deixar algum aviso, dizendo que voltará em outro horário, ou em outra data. Então, fica a dica. Preste bastante atenção nos seus dados. CPF, veja-se, refaça a atualização do seu card único, porque é a melhor forma de você se prevenir desse tipo de problema. E outra coisa, não custa nada você fazer uma consulta do seu CPF e também dos dependentes, caso eles tenham marido, filho de maior, enfim, faça uma consulta. Eu vi muita gente aí com um probleminha bobo de CPF que ficou aí bloqueado e teve que refazer a correção desse CPF para poder ter o valor liberado no outro mês. Tá, gente? Então, atenta a essas informações, ok? Os pagamentos, né, gente? Os pagamentos estão rolando nesse mês de fevereiro. Lembro que agora, no mês de março, os pagamentos vão começar no dia 15. Quem tem o final do NIS 1, o pagamento começa dia 15 de março, uma sexta-feira. Teremos novamente as duas antecipações é uma coincidência, né? Nesse mês de fevereiro, o final do NIS 2 e 7, os pagamentos que estão caindo na segunda ou caíram na segunda, antecipa para o sábado. Em março, do mesmo jeito. Quem tem o NIS 2 e o NIS 7, de novo, os pagamentos vão cair na segunda, ou seja, pega no sábado. Por exemplo, o final do NIS 1, o pagamento cai numa sexta, dia 15. O final do NIS 2, cai no dia 18, na segunda. Então, o NIS 2, em sábado, já pega no sábado, dia 16. E a mesma coisa com o NIS 7. Também vai cair na segunda, pega no sábado anterior ao pagamento. Ok, pessoal? Lembra, hein? Mês de fevereiro está terminando. O mês de março vem aí com nova lista de desbloqueio, lista de retroativo e lista de novas famílias que vão ter chance de entrar pela primeira vez no Bolsa Família. Lembro também, atenção, lembro também que o governo vai iniciar dois pagamentos. o pagamento aos estudantes, pagamento aos estudantes. Que pagamento é esse, Alex? É o pagamento de R$ 200,00. Esse pagamento vai começar agora, dia 26 de março. Essa é a previsão. Ok? A outra informação que eu quero deixar claro para vocês aqui é o dia 15 de março. Dia 15 de março vai ter o pagamento do PIS para a ZEP. Quem nascer em fevereiro, dia 15 de março, já vai começar a receber. Quem trabalhou em 2022 terá direito a receber R$ 1.412,00. Quem mora em Pernambuco ainda não tem nada definido. Quem mora em Pernambuco vai receber aí as mães-cheves que terão direito a receber R$ 300,00. As mães-cheves de Pernambuco, que têm filhos de até 6 anos. E também o abono natalino de R$ 150,00. A governadora disse apenas que o dinheiro está pronto, que está sendo feita uma logística, uma tabela, um calendário de pagamento. E isso deve acontecer nesse primeiro semestre, ou seja, até junho. Então a expectativa é que vá sair mais de 100 mil mães-cheves vão receber os seus R$ 300,00. As mães-cheves de Pernambuco e mais de R$ 1,5 milhão terão direito a receber aí o pagamento do abono natalino. Então a qualquer momento vai sair esse pagamento. Ok, pessoal? A outra informação, gente, é sobre alguns estados, por exemplo, quem mora em Goiás, quem mora na Bahia, quem mora em Alagoas, quem mora em Santa Catarina, esses estados pagam um tipo de ajuda para os estudantes. Parece muito com esse programa do governo federal que é chamado Pé de Meia. E aí, nos vídeos anteriores, eu vi muita gente perguntando, Alex, quem já recebe esse auxílio aqui no meu estado? Vai poder acumular com o auxílio do governo federal? A resposta é positiva, tá? É verdade, vai sim. Então se você faz pato cardíaco, recebe ou se a família e no seu estado é pago um tipo de auxílio igualzinho ao Pé de Meia, que é outro nome, você continua recebendo ele e se seu filho estuda o primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio, escola pública, tem de 14 a 18 anos, ele também terá direito aí a receber os R$200 do abono natalino que vai dar aí R$2.000 por ano, 10 parceiras de R$200 mais R$1.000 de bonificação caso ele seja aprovado. Então vai ser R$3.000, tá? Lembro mais uma vez, se você tem dois filhos, então você terá direito, eles vão ter direito aí, cada um R$200, vai dar R$400, tá? Eu já vi várias mães dizendo, aliás, eu tenho dois filhos, estão no ensino médio, outro um estuda no primeiro, outro um estuda no segundo, tem 14, outro tem 15, então cada um vai receber R$200, ou seja, R$400. Durante o ano, serão R$4.000 e ambos sendo aprovados, cada um vai receber mais mil, ou seja, R$2.000, quatro, um, dois, R$6.000 só nesse ano, tá? Então, não há limite, se você tem um filho, dois filhos, três filhos, estão estudando no ensino médio, terão direito a esse programa Pé de Meia, ok? Tem palavra, Alex, né gente? Tem que ter palavra, palavra de hoje, palavra para mim, palavra para você, você que está com a gente aqui, palavra de hoje, diz o seguinte, no livro de Filipenses, palavra poderosa, Filipenses capítulo 4, no verso 13, diz, Olha que palavra linda, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem é aquele? Jesus Cristo de Nazaré, eu sempre faço questão de dizer, essa vida que a gente está vivendo é muito passageira, é muito rápida, tá? Esse mundo não tem mais o que oferecer, comece a se preparar para ter um encontro com o nosso Deus, o nosso Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, tá gente? Não brinque mais com a vida, a vida é muito curta, é muito rápida, tudo que a gente está vendo aqui, perseguição, injustiça, violência, o amor, aí se esfriando de um jeito que a gente nunca viu antes, guerra, fome, gente, isso é o cumprimento das profecias, a qualquer momento as trombetas vão soar e todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará dizendo que só tu és Deus, tá? Só tu é o Senhor, então se prepare, procure estar em comunhão, arrependa-se do seu pecado e esteja em comunhão, tá? Procure se afastar do pecado, procure se santificar, se prepare, não perca tempo mais com esse mundo, ah, eu trabalho, estudo, continue, mas tenha tempo para Deus, procure orar, procure estar na presença do Senhor, tá? E peça sempre perdão das atitudes, dos maus pensamentos a Deus, o Senhor sonda o nosso coração e quando Ele vê que houve arrependimento Ele perdoa, tá gente? Fica atento a isso, quer se tornar a nova criatura? Então crê no nosso Salvador Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, fica com essa palavra, aliás, coloca aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor, eu e minha casa já servimos ao Senhor, amém amados? Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, colegas, vizinhos, tá no grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp, tem gente que precisa ouvir essa palavra, posso contar com você? Então faz isso, tá certo? Faz isso. Outra informação, tá gente? Você já deu joinha, já deu like aqui, dá essa moral aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome escrevesse, destacado em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, e esse sininho você clica em todas as notificações, toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Tô confiando em você, tá certo? Muito bem, gente, olha, presta atenção, hein? Quem tem bebês de cinco meses, aliás, quem tem bebês de seis meses, sete meses, e nove meses, o governo agora está cobrando aí a vacina da Covid-19. Outra coisa, presta atenção, quem tem criança com cinco anos, com algum tipo de comorbidade, que é prioridade, também tem que ter a vacinação da Covid-19, tá? As mulheres de 14 a 44 anos, o governo de novo, mandou um alerta para todas as, os CRAs, né? cobrando a saúde em dia, Você que está na idade fértil, de 14 a 44 anos, tem que ir aí no posto médico, dizer que faz parte do Bolsa Família, leva o cartão, né? Tem que estar com a sua saúde lá no posto de saúde em dia, tá? Os exames necessários, enfim, então, faça isso que o governo está pegando no pé de muita gente, tá? É uma dica importante, o governo está de olho aí em algum tipo de irregularidade, não tenha, não dê brechas nesse tipo de erro, ok? Certinho? Muito bem, pessoal, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, estou lá, e também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, o link fica aqui destacado em azul, tá? Dia de bênçãos, a gente se encontra, Deus abençoe a todos, tchau, tchau, pessoal. Tchau,